5 passos para você escolher boas pagadoras de dividendos. Aqui eu vou te mostrar o guia completo com os principais critérios que eu utilizo na minha análise para escolher as melhores empresas pagadoras de proventos. E se você ficar até o final desse vídeo, vai ter uma surpresa que vale a pena. Fala, pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Bueno, sou sócio analista de ações aqui na Nord Investimentos e responsável pela carteira do Nord Dividendos. E antes de eu te passar os principais passos para você escolher excelentes pagadores de dividendos, fica aqui o convite para você baixar um e-book completo e gratuito onde você vai se tornar um mestre na análise e na escolha de empresas pagadoras de dividendos. Não perca! Mas vamos lá para o passo a passo para você finalmente começar a escolher boas pagadoras de dividendos na sua carteira, começando pelo primeiro, que são os bons resultados. Escolha sempre empresas que geram bons resultados. Independente se o seu foco é realmente em dividendos ou até mesmo ganho de capital, o grande foco de investimentos de um acionista deve ser os resultados que as empresas entregam. Afinal, no longo prazo, as ações acompanham os resultados. E pensando em dividendos, que vêm, obviamente, dos resultados dessas empresas, é extremamente importante que a gente analise a perenidade, a previsibilidade desses resultados para que a gente tenha certeza que ao longo dos anos a gente vai receber esses proventos de forma sustentável. Para ajudar na minha análise, eu vou recorrer aqui ao meu site favorito, que é o Nord Fundamentos. Exatamente, se você ainda não conhece essa ferramenta para analisar ações, vá lá no Nord Fundamentos, que você consegue analisar qualquer empresa da nossa Bolsa de Valores. E aqui eu vou colocar uma empresa que está na carteira do Nord Dividendos, que é o Itaú. O código ITUB3, exatamente as ações ordinárias do Itaú, que são mais baratas e que tem também um melhor retorno de dividendos em relação às ações preferenciais. Aqui a gente consegue ver diversos indicadores, inclusive a gente consegue também ver os resultados das empresas. Eu venho aqui em lucro líquido da companhia e eu consigo selecionar o período. Vou colocar aqui 10 anos no caso do Itaú e eu consigo ver o crescimento do lucro líquido do banco. A gente vê que no período entre 2020 e 2021 a gente teve uma queda do lucro por parte da companhia, mas isso se deve muito por conta dos efeitos pós-pandemia. A gente teve um aumento de inflação, consequentemente a gente teve um aumento da taxa de juros e com os juros pressionando o consumo da população, isso também trouxe um efeito negativo para a inadimplência dos bancos que precisaram fazer provisões, que acabou impactando negativamente o seu lucro. Mas, como a gente pode ver aqui nesse resultado excepcional do lucro líquido do Itaú, esse resultado inclusive superou a marca do pré-pandemia e hoje acumula nos últimos 12 meses mais de R$34 bilhões. Agora, o segundo passo para você escolher uma boa empresa para a sua carteira é uma baixa alavancagem. Isso mesmo, a empresa precisa ter um controle do seu balanço, um controle do seu endividamento e capacidade de pagar esse seu endividamento. Normalmente a gente utiliza muito o indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA. A gente consegue utilizar basicamente em todas as empresas, menos para bancos que não possuem EBITDA. A gente usa outros indicadores, mas para quase 90%, para não falar 95% das empresas da Bolsa, a gente consegue usar esse indicador. E eu vou recorrer novamente ao Nord Fundamentos para analisar uma outra empresa da nossa carteira que tem um indicador de dívida líquida EBITDA bastante controlado que vai permitir com que ela continue pagando excelentes dividendos daqui para frente. Venho aqui de novo, coloco o código TRPL4, estou falando da ISACETEP, uma transmissora de energia que também tem receitas bastante recorrentes, assim como lucros bastante constantes. E eu desço aqui e eu vou encontrar exatamente esse indicador dívida líquida EBITDA que hoje gira em torno de duas vezes, ou seja, um número bastante confortável. A gente sempre analisa empresas que têm bons indicadores de alavancagem em torno de 3 a 3,5 vezes. Então, a situação da TRPL, a situação da ISACETEP se mostra bastante sustentável. Vou colocar aqui também na ferramenta do Nord Dividendos, no histórico de 10 anos, um comparativo entre os seus pares. Colocar aqui a Lupar, que é uma outra transmissora da nossa Bolsa de Valores, e também a Taesa, queridinha de muitos investidores. E aqui a gente consegue ver exatamente esse indicador muito melhor em relação aos seus pares. Hoje, a ISACETEP tem ali essa dívida líquida EBITDA em torno de duas vezes, até menos do que isso, enquanto a Lupar e a Taesa têm indicadores mais próximos de quatro vezes. Ou seja, existe realmente uma condição muito mais favorável hoje de investirmos em ISACETEP pensando em dividendos constantes no longo prazo. O terceiro indicador muito importante quando você vai analisar uma empresa boa pagadora de proventos são as suas elevadas distribuições, que a gente mede pelo indicador PAYOUT. O PAYOUT nada mais é do que o percentual do lucro líquido que é pago em forma de proventos para os seus acionistas. Afinal, uma empresa que lucra pode utilizar esses recursos tanto em reinvestimentos nas suas operações, visando crescimento e, consequentemente, ganhos de capital no futuro, ou distribuindo ou remunerando seus acionistas através de proventos, ou até mesmo recompras de ações que também a gente considera como uma forma de provento. No caso aqui da ISACETEP, a empresa tem hoje um PAYOUT em torno de 80%, ou seja, 80% do seu lucro é pago em forma de dividendos para os seus acionistas, enquanto o Itaú tem um PAYOUT que gira em torno de 70%. Antes da pandemia ele foi maior, girava em torno de 80% a 85%, esse PAYOUT foi reduzido junto com o lucro líquido da empresa, que acabou caindo, mas agora ele já vem retomando patamares que a gente encontrava no pré-pandemia. Aqui cabe apenas uma ressalva em relação ao PAYOUT, existem algumas empresas que pagam mais de 100% do que elas lucram, então elas têm um PAYOUT acima de 100%, e isso pode ser algo que não é tão sustentável a longo prazo. Às vezes acontece, às vezes algumas empresas acabam ultrapassando de forma momentânea e depois retomam PAYOUT mais normalizados, abaixo de 100%, mas é sempre importante acompanhar para ver se esse dividendo de fato vai ser perene a longo prazo. Quarto passo aqui, vamos falar agora sobre rentabilidade, até porque não adianta nada a empresa ter um elevado PAYOUT se o lucro dela é pequeno, assim os dividendos também serão pequenos para nós que somos seus acionistas. E essa rentabilidade a gente consegue ver através de indicadores como o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e eu vou utilizar mais uma vez aqui o Norde Fundamentos, vou voltar para a tela aqui do Itaú, e a gente consegue ver esse indicador, o ROE da empresa hoje, que gira em torno ali de 20%, que é um excelente retorno. Inclusive outros bancos que são seus concorrentes, como o Bradesco, como o Santander, tem ROE abaixo de 10%. Então realmente é uma empresa rentável, que tem um PAYOUT alto, e a tendência, com seus lucros continuando a crescer cerca de 12% a 15% ao ano, é que esses dividendos sejam extremamente sustentáveis e até mesmo crescentes ao longo dos próximos anos. E agora eu deixei o melhor para o final. Vamos falar do principal indicador para você analisar uma boa dividendeira, que é o Dividend Yield. Basicamente, o indicador que mede o rendimento anual para nós que somos acionistas dessas empresas. O Dividend Yield nada mais é do que uma conta que vai medir quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, isso considerando os dividendos por ação, e isso a gente vai dividir pelo preço atual das ações dessa empresa. Então vamos aqui usar o exemplo de uma empresa que custa hoje cerca de R$60 e pagou um dividendo nos últimos 12 meses por ação de R$6. Para a gente descobrir esse Dividend Yield, basta a gente dividir os R$6 pagos nos últimos 12 meses por esses R$60, que é o preço de tela de suas ações, e a gente vai ter um rendimento de 10%, isso, claro, aquilo que foi pago nos últimos 12 meses. Vale sempre reforçar que Dividend Yield passado não é garantia de Dividend Yield futuro, por isso que todos os outros passos são fundamentais para que assim a gente tome uma boa decisão. E como eu sou seu amigo, eu preparei um sexto passo para você escolher boas pagadoras de dividendos, mas além disso, vale reforçar que você tem que baixar o e-book aqui para você também saber tudo sobre dividendos, e tudo aquilo que a gente falou aqui, esses cinco passos, a gente faz ativamente dentro do Nord Dividendos. Então, se você tem interesse de investir nas melhores pagadoras de dividendos, eu vou deixar também um cupom de 20% exclusivo aqui. Se você está indeciso entre fazer parte ou não do Nord Dividendos, fica tranquilo que tem 30 dias para você testar o nosso produto, conhecer todos os nossos relatórios, conhecer a nossa carteira recomendada, participar das monitoreias que eu faço de forma quinzenal e você pode depois cancelar sem ser cobrado nada. Então, por fim, vamos para o sexto passo, o passo extra, o passo bônus aqui, onde eu vou falar mais um indicador muito importante para que você, de fato, compre boas empresas pagadoras de dividendos, que é o valuation. Não faz sentido nenhum a gente escolher boas empresas se a gente não compra por um preço bom. Ou seja, nem toda boa empresa é uma boa oportunidade. A gente sempre precisa comprar por um preço adequado e existem indicadores que nos mostram exatamente isso. Voltando aqui para o Nord Fundamentos, eu vou colocar mais uma empresa da nossa carteira, inclusive foi a última recomendação da carteira do Nord Dividendos, que é a Vale, a maior mineradora do mundo, que também possui indicadores excepcionais. Tem um ótimo payout, tem uma ótima geração de caixa, lucro líquido também, mesmo sendo uma empresa cíclica. E é uma empresa barata, é uma empresa que seu valuation a gente considera como adequado e por isso que a gente acredita que seja, sim, uma boa oportunidade no momento. Aqui os dois principais indicadores que a gente olha é exatamente o índice preço sobre lucro, basicamente o preço de tela da ação dividido pelo lucro da empresa, que gira em torno de sete vezes, abaixo, inclusive, do que seu múltiplo histórico, e um EV EBITDA, que também é um indicador muito importante, de apenas quatro vezes. Então, tudo isso em conjunto, a gente consegue tomar boas decisões e escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Mas é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo agora se você tem alguma dessas empresas da nossa carteira e quais são os assuntos que você quer que eu grave nos próximos vídeos e a gente se vê na próxima semana.